Música Alô galera do Manhã Sertaneja, quem fala com vocês é o Ângelo E aqui é o Tiago, nós também estamos aqui no Manhã Sertaneja porque esse é o nosso programa Música Casinha branca encostada ao pé na serra Seu moço um dia, se quiser, vem visitar Eu moro aqui com uma mulher e os meus filhinhos É muito simples, mas amava nesse lugar Gato beiteiro, muito corpo chiqueiro Galinhada no terreiro, muito milho no banho O meu cachorro, caçador com perdigueiro Ele é meu companheiro, dia e noite, chuva e sol Ei, na vida de caboclo Seu moço isso que é felicidade Pode falar que eu sou maduro É isso aí, programa Manhã Sertaneja retornando E atenção, lembrando hein No próximo dia 25 de novembro Você é o nosso convidado especial A estar conosco aqui no Pesqueiro Recanto do Sossego Uma tarde fraterna beneficente, né? Promovida pela religião de Deus A religião do amor universal, tá? E olha, sorteios de brindes, prendas, churrasco aqui também É o que não vai faltar Então atenção você dessa região aqui, né? Zona Norte, Zona Sul, enfim Grande São Paulo É o nosso convidado a estar aqui neste endereço No próximo dia 25 de novembro Um domingo, óbvio A partir das 11 horas da manhã Venha e traga a sua família, ok? Eu vou parar aqui Tem uns recados aqui Vou deixar para a segunda hora Que o Edilson Moreno chega aí com as considerações finais Com a nossa querida Pâmela da Viola E lembrando que nós temos aqui Gravadora São Puro Nós temos um estúdio fantástico aqui dentro Lindo, grande, enorme É tecnologia de primeira qualidade Que você pode também nos procurar O telefone está aparecendo aí embaixo Você nos procure Seja aqui de São Paulo Seja de Pochorel Seja no Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pochorel Brasil afora Estamos aqui para colaborar Ajudar um pouquinho nessa nova fase Que entra em 2013 Porque agora tudo está se encerrando o ano O que você vai fazer agora no final de ano? Tocar viola? Tocar viola Estudar? Tranquilo Já passou praticamente? Com certeza Então tá bom Vamos passar novamente o número do telefone Para quem está em casa? Vamos lá Aquela lente lá Ok É 6634362380 6699993753 Muito bem Vamos encerrar Que essa moda é muito bonita Que é da autoria Nada Mais Nada Menos Da Pâmela Junto com Batista dos Santos Que parceria, hein? Chegou Vamos encerrar Parceria Perfeita Isso Como que surgiu isso? A parceria perfeita? É Assim, eu estava lá em casa, sim Terminei de ensaiar Sem mais nem menos Aí veio aquela Aquela Inspiração Inspiração, assim Então não foi sem mais sem menos Na letra da música Aí eu já peguei um papel Corri Escrevi ali, né? Aí já fui lá O Batista dos Santos Sempre está disposto a me ajudar E aí peguei Mandei a moda pra ele Aí ele lapidou ela Como se diz, né? E aí ficou parceria Minha e dele De novo um abraço Pro vovô Antônio A vovó Olímpia A mamãe Gilvanete E também o pai Linaldo Linaldo Prefeita Janelopes De Pochorel Abraço pra todos vocês Vamos Vamos encerrar com ela? Vamos Vamos encerrar? E inclusive Eu quero mandar um Um abraço Ao Batista dos Santos Ao João Miranda Ao Ademar Braga E a todos os compositores Que gostam da moda E que fazem as modas E dão pros cantores cantar Pra levantar a nossa bandeira Vai acabar Viola do timbre sagrado O seu ponteado O seu ponteado Desperta emoção A madeira que lhe dá o formato Tem cheiro de mato Brotando do chão Você fez moradia em meu peito Pra cumprir o reito Da nobre missão Quando eu toco Nas cordas de aço Aumenta o compasso Do meu coração Viola guerreira perfeita Que nunca enjeita Dura e treitada Vencendo os janeiros Da vida Enfrentando A lida Da grande jornada Você é Fiel Companheira Amiga e parceira Nessa longa estrada Majestade Quem me fez Seu trono Eu não te abandono Em troca de nada Viola o nosso destino Tem o dom divino Do encantamento Ponteando e cantando Pro povo Eu mostro de novo Este nosso talento Nessa lida Eu não posso parar Pra nunca deixar Você no esquecimento Seu ponteiro É quem me consola Longe da viola Sei que não aguento Já estamos chegando Nessa hora principal Do programa Manhã Sertaneja Continuem mandando você Através do Manhã Sertaneja Arroba Boa Vontade Os nomes das pessoas Que nós incluímos Aqui no livro De oração De prece De reza Enfim Vamos incluir Esses três pantaneiros Que estão aqui Conosco hoje Pra que tudo corra Bem O retorno Pra Pochorel Vamos ver Sem Cuiabá Não é isso? Depois vocês vão Pra Pochorel Tá bom? Mas ninguém Pra falar melhor Sobre esse momento Tão gostoso Do que o nosso irmão Marco D'Ameto Ministro pregador Da religião de Deus O Marco D'Ameto Deus está presente Viva Jesus Edilson Moreno Rui Reis Povo querido Do Manhã Sertaneja Vamos nos preparar Para a mensagem Ecumênica Do irmão Paiva Neto Que valoriza O ser humano E seu espírito eterno Porque você tem Muito valor Não é à toa Que Deus atende As suas orações Te dá paz Nas horas difíceis Te fortalece Diante dos obstáculos Da vida Acredite no seu valor Gente querida E você vencerá Tudo nessa vida Honestamente E com boa vontade Para nos preparar Para esse momento Vamos tirar aqui Uma mensagem São 100 pensamentos Da série Reflexões da Alma Olha que mensagem Bonita aqui Do irmão presidente Pregador Da religião de Deus Só o bem Justifica a existência Humana Nada de duradouro Se constrói Afastado Do bom senso Que em profundidade Também Significa Amor Então é firmados Nesse bem Que justifica A nossa existência A existência Da nossa família Que nós vamos fazer Uma prece Vamos receber O amparo Do nosso Pai Celestial Que nos ama muito E esse momento Queremos dedicar Ao povo querido De Valinhos Ao Mário Camilo Carvalho E toda a família A prece Nós dedicamos a você Gente querida De Resende Rio de Janeiro Evandro de Almeida Ribeiro De Porto Alegre Rio Grande do Sul Delvira Folmante Da Rosa e Família De São Sebastião São Paulo Maria Neide Mendes E Família De Teresópolis Rio de Janeiro Gilson Carvalho Dos Santos E toda a sua Pela sua saúde A saúde da família De Betim Minas Gerais Salmo Oliveira Santos De Santana Do Paraíso Minas Gerais José Justino De Souza E Família Independentemente Da sua religião Coloque copinho Com água Ao lado da TV E na hora da prece Jesus O criador da água Vai mandar as bênçãos Para você Para sua saúde Física e espiritual Com a palavra O irmão presidente Pregador da religião De Deus José de Paiva Neto 56 anos De comunicação 100% Jesus